Eu sou Sandra López, eu sou do Equador, eu trabalho em uma organização cooperativa que trabalhamos com a filosofia da economia solidária, recriando os valores cooperativos como a autogestão, a participação, a solidariedade, a cooperação. Tá bem, então a Sandra está participando do curso latino-americano que está acontecendo aqui na Escola Florestan Fernandes, mas ontem ela passou o dia no curso de formação política da economia solidária. Então Sandra, eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais são os objetivos do curso latino-americano, quem está participando? Bom, estamos participando até o momento em 20 países de toda a América Latina, os países caribeiros e os países de todo o sul. Entre eles estamos Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil, Guatemala e outros países, Honduras. O objetivo deste curso é realmente que a gente da esquerda latino-americana podamos fortalecernos, não só na prática, mas também na teoría, porque permite a fusão da prática e a teoría, permite fortalecer nosso espírito de revolução, de cambio de essa sociedade. Então nosso objetivo é esse, realmente cambiar este sistema capitalista que nos oprime tanto e que toda esta riqueza enorme que temos na América Latina seja para todos e não só para poucos. Então nos fortalece o espírito, nos fortalece nossos conhecimentos e isso nos leva à possibilidade de replicar também em cada um dos países, porque estamos delegaciones de países, mas sabemos que não estamos todos os que deveríamos estar aqui. Sin embargo, estamos com o compromisso de replicar todo esse processo de conhecimento, de fortalecimento de espírito e de conhecimento para nossos países. Muito bem. E como você vê a relação do curso latino-americano, da experiência do MST com essa experiência da economia solidária, que você tem essa experiência no Equador e agora está conhecendo um pouco da experiência da economia solidária aqui no Brasil. Como você vê a troca de saberes entre esses movimentos, entre essas filosofias? Bom, eu acho que o objetivo é o mesmo, ao fim. Queremos um mudança de sociedade, um mudança de modelo econômico, social e político. Então, se nos juntamos todos os movimentos, o MST faz um trabalho importantíssimo, é um referente de organização social a nível mundial, de luta com o povo e junto ao povo. O mesmo fazemos na economia solidária. O mesmo fazemos cada um dos movimentos sociais que estamos aqui representando a Latinoamérica. Então, é uma relação, eu digo sempre, é como sumar, sumar, sumar e sumar, porque o horizonte é o mesmo, e nesse horizonte nos vamos juntando todos os movimentos sociais. A práctica pode ser distinta e é melhor que seja assim. Em a heterogeneidade buscamos a homogeneidade, que é justamente chegar a um processo, a um projeto político que é nosso horizonte, que é, como eu disse, o cambio de sociedade. Então, na vía campesina, com o MST, com a economia solidária, com os movimentos urbanos, com os movimentos do campo, todos nos juntamos, porque sabemos qual é o objetivo final. Então, há uma relação de suma de experiência, há uma relação de troca de experiência, há uma relação de conhecimento de uns com os outros. Então, eu acho que essa é a maior fortaleza. E neste caso da economia solidária, com a minha pessoa e minha organização, estamos fortalecendo muito. Porque eu conheço muito da realidade aqui, de Brasil, que foi também nossa inspiração de luta em Equador. Então, eu acho que todo esse processo é um fortalecimento para cada um de nós. E o MST foi realmente uma vanguardia de movimento social e de exemplo a nível latino-americano e mundial.